Black CDs, Lone CDs e Tate News, Lama Pepeu E Caminhão Posto Pessoa, Alô meu parceiro Juju, vem nóis hein Black CDs E vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Ah, Tchê! Nava Jato, Jéssica, meu parceiro, ó, só nóis E olha só quem tá tocando no som desse varedão É o G desse arense e o cara do lavadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de cor, sei que o papai vai engatar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Olha só quem tá tocando no som desse varedão É o G desse arense e o cara do lavadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de cor, sei que o papai vai engatar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na cura de amor Eu e Gato na traseira e nós dois na colisão Eu vim cá tomar traseira e ainda não é negócio Black CDs Black CDs E o parceiro Renato Fuleira, lá a gente chegou Alô, doutor Tiago, doutor Pedro Neto Não já viu, já foi Lá do Maduro, Chiquinho, com a graça de Caginaldo Suíno O parceiro Nando, Mercadinho Santa de Viges Renato Bias, Renato Bias E fora o R, amado, rei Vai Black CDs Black CDs Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tava arrumando o que ela revirou Esse sentimento prendente Quem insiste pra avisar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Lelo da Marte, surfei Eu sei que você poderia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E lá me lido Galera, dá esse lap, diz, esse lap Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E lá me lido Cari, 11, 9, 10, esquece Eu sei que você poderia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você tenha escolhido um cara menos complicado Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela Caminhão, camaleão, danjudeus Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Neto, mistral, mistral, mistral Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê A dona do Rogério Pio Penilitariosa é mais difícil Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E lá me lido Cari, 11, 9, 10, esquece Maridão, CPM, transportismo Mas não é portar na neto, mas não é portar na filho Tamo junto, meu irmão Paredão, força, pessoa Consegue o Paredão Black CDs Carnaval 2018 No interior, nas praias ou na capital Soda, forró, real Black Cereja, vando da vida O melhor do som automotivo Ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre No choro da cavaca Ela se tentou maldade No grafito, paredão, novinha Senta sem maldade Black CD Vai, vai Tentou maldade E tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa E tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa Fui maravilha Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Alô meu parceiro E tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa E tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de costa Ela vai de costa Ela vai de costa Ela vai de costa Carnaval 2018 No interior, nas praias Ou na capital Soda Forró Real Sucesso Forró Real SW4 Preta Filho da Aronha Prefeito de Baramu Gerenciar da Aronha Júnior da Aronha Meu patrão Vamos junto Black CD Black CD Passando o rapão Lucilene Mavis E José Lina Vamos junto Eu tô de Raio Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contratos Eu tô de Raio Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contratos Roda o arro 22 Mas tá vindo Ficou louco Sou do metaredão Descontento na boca Hoje a noite Vou sair com a Sofia E a Valesca Vou chegar casando Na SW4 Preta A Sofia vai Ela vai salvar E vai sentando vai É no banco de trás Vai descendo vai Vai sentando vai O palco do papai É no banco de trás A Sofia vai Ela vai escavar E entrar lá e assinar O quadro preto É do papai Vai Vão dar um lanche Sem canida E também só dá Vão dar 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 A Sofia vai E a valesca vai, entra lá em cima do quadro preto do papai Supia vai, a valesca vai, e vai sentando vai Vai no banco de trás, vai descendo vai Vai sentando vai, no palco do papai Vai no banco de trás, supia vai, a valesca vai Entra lá em cima do quadro preto do papai Parceria Eloísa da Dielos Vinhos, Lelo da Martins Sup E patrocinou em cima da turma estrada Vamos junto, vamos lá, vamos junto Vem com a bola da feminina, Vitor Black City Black City Black City Tenta os pés vaguinho no pezão Passando o réu, são O ritmo das praias, hein, Rosário Bil Esprança o filme, meu amigo, baleia Black City Pode cabra as mudas E vai malandrar Cê tá louca, tá brincando com o bumbum Usando o delumbum, sorry Vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum Vem, eu tô pedindo Se prepara pra dançar Ao som do réu, são Cê aguenta Me olhar, descer, clicando até o chão Então desce Desce, rebola gostoso e pina Me olhando, se pego de jeito Se começarem, abraçando comigo Toca, 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 toca Desce, rebola gostoso e pina Me olhando, se pego de jeito Lá eu tô, pincel, bidial de tamboril Para a luta, cê desce Quando o réu tocar Você não vai mais parar Será que vai aguentar? Desce, 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 desce E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando, menina Solta o bacana, dá o réuzão Bora pra julga, comunicação visual Chave de ouro, a chave do processo, a cachaça é boa Vai virar essa vela esbola E pronto Vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum Vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum Eu tô pedindo, se prepara pra ir dançar Com o réuzão, a banda dá pressão Se aguentar, me olhar, descer, ficando até o chão Agora desce Desce, rebola, gostou, suíte E não me olhando, se pego de jeito Se eu começar a ligação, subi Desce, rebola, gostou, suíte E não me olhando, se pego de jeito Se eu começar a ligação, subi Quando o réuzão, subi Quando o réuzão, subi Você não vai mais parar Será que aguenta, hein, menino? E desce até o chão E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malandrar, cê tá louca, o samba é louca e chore, hein, até o chão E vai malandrar, cê tá louca, tá brincando com o bumbum Bora, doutor Delova Médio Cavadão, doutor Grima, só curtinho Água mil é melhor do Brasil Site streaming, downloads Aquele som Renato Tobias, Renato Tobias Rafael Braga, Ultracás Meu querido Raimundo Neto Os seguidores do Real, Paulinha, Gerva Matas O rei da moda ensinar Black CDs Black CDs Carnaval 2018 No interior, nas praias ou na capital Só dá forró real Black CDs do Carnaval 2018 Baleia Olha o risco do Carnaval 2018 Olha a bala, Manu Olha a bala, Vaguinho Black CDs Black CDs Que tiro foi esse 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 Que dá uma raça Uhul Boca da azul, peça da gostão Caixa de chave, de ouro A chave do prazer Cadê, calma, doutor Doutor Grima, só curtinho Perua, comenta, pau Que tiro Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tiro foi esse Black CDs Black CDs Que dá o samba Na cara da inimiga Vai Samba Desfila com as amigas Vai Samba Na cara da inimiga Vem Samba Desfila com as amigas Vem Da cara da inimiga Vem, samba 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 Com as amigas Da cara da inimiga Vai, vai, vai Desfila com as amigas Bora, Ferreira do Guilherme de Granja Estarado Bora, foi isso Da Gráfica Nossa Senhora de Fátima Vitor Milho, Carlinha Fazer Milho E a Safadão Renatinho Balthez é Black CDs Black CDs Black CDs Repertor de Caramba 2018 Teve mil e vinte anos no mercado Bora, Pepeu Gendo oficial de El Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu Rafael Braga da Ultra Guys É E só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Baleia Só da tu Só da tu Só da tu Só da tu, hein Pra não pegar Manda a tua Ivane um dia Filho, rosas, labio Só da tu E você tem sorte na minha arma É que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu ser Qual é o teu segredo Você tem sorte É que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu ser Qual é o teu segredo Black CDs Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu Então E só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Surreal Eu uso o The Look Story Baleia Calma Contou Relacion Marquesas Que Tu Só da tu Só da tu E só da tu O meu arco-íris O meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu O meu arco-íris é tu Meu sol é tu Joga o Brasil, ó, Marinho Arthur Fred Miguel Moreira Tu Teve isso pra beber Tu E só da tu Só da tu Só da tu Meu amigo Lá e o top são A galera de Cataúz Obrigada pelo carinho Black CDs Black CDs Só da tu Carnaval 2018 No interior, nas praias Ou na capital Só da forró real Fui certo o carnaval 2018 É mandioca do mogu Black CDs Black CDs Agora doutor Ivone O Dica No Lume da Terra Bela Ei, Céreo e Munique Me passou Alto e sol Vem, Céreo Já de caralho Já de caralho Já de caralho Eu vou ser braço Eu no forró Eu chego o banto pra descer Tá me olhando Lá no que eu vou te fazer Eu no forró Eu chego o banto pra descer Tá me olhando Cuidado o que eu vou te fazer Gb, Gb Cuidado o que eu vou te fazer Gb, Gb Cuidado o que eu vou te fazer Gb, Gb Cuidado o que eu vou te fazer Gb, Gb Cuidado o que eu vou te fazer Olha o sorrio É mandioca no mobil 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 Carnaval 2018, é bom dia aqui no meu fim Só o site, só o meu filho, jogou a soveteria Pra já, e Edson no espetinho Lá com o pico no peito e foi assinar o seu limite No carnaval, eu chego pra tu padecer Tá me olhando, cuidado que eu vou te fazer No carnaval, eu chego pra tu padecer Tá me olhando, cuidado que eu vou te fazer GMG, cuidado que eu vou te fazer No carnaval, cuidado que eu vou te fazer GMG, cuidado que eu vou te fazer GMG, cuidado que eu vou te fazer Olha seu rio, é mandioca no cumprinho 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 Esse carnaval, é puxa, mandioca no cumprinho Rogério Vinho Raimundo Neto, é nóis, rapaziês Pra que se Deus Black C.T.E.R.S. Mato Mocodoro do Rio de Janeiro Quando você joga Grustão, você é bem viçosa Black C.T.E.R.S. Black C.T.E.R.S. É do Ceará da Torre Brasil Real de Aço Elétrico 2018 Caminhão Corso Pessoa E começou novo do ano, o Fernandinho que tá cantando Começou novo do ano, o Fernandinho que tá cantando Morena jogando Morinha jogando Parabéns, Lombinha, tu ganhou o troféu do outro R.E.R.S. R.E.S. 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 M.O.N.U.I.R.S. Pois é o Juindo da la luta, o Rio de Janeiro E começou novo do ano, o Fernandinho que tá cantando Começou novo do ano, o Fernandinho que tá cantando Morena jogando, lourinha jogando Bora bem novinha, tu ganhou trocando o outro Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Rinaldo Brás Pra mim você é a número um Água mil, a melhor do Brasil Começou o novo do ano, Fernandinho que tava Começou o novo do ano, Fernandinho que tava Olha a novinha jogando, lourinha jogando Para mim, rovinha, tu ganhou trocando o outro Vai, maminha, vai, 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 vai Número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Alô, Flamio do Variedade e Carlinhos Mortos Black CDs Black CDs Alô, Flamio do Variedade e Carlinhos Chacau, Chacau, vamos juntos Vai! Vem! 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 Uma vez em cima da outra, sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, cara, não te dá perdido em minha quimita Cuidado, cara, não te dá perdido em minha quimita Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, cara, não te dá perdido em minha quimita Linha cruzada, tim, espada masculina, vem pra Camichel Vanda um lanche sem caninete, também só pra abundão Mas agora eu não quero nem de graça Mas agora eu não quero nem de graça E não Black C.D.S. Quero uma briga em cima da outra Eu gostar não, não dá mais Quero uma briga em cima da outra E sai com as suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que me dá Vai com as suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que me dá E sai com as suas amigas pra lá Veloíso da Diano Cis e Léo da Martins Subi-Vem-Adeu-Tama-Jô Apoi é o Casa da Toalha Maridão Araújo Batalha do Marcelo Henrique Maridão da Lúcia de Móveis e José Lineto e Sobral Vem Patrão, Rangel, Rio, Conjunto Renatinha da Oqueza J.N. Fonde, Jamel e Parcelos Celulares Lá em Top 7 Céu, Laiô Reginaldo Suíno Carnaval 2018 No interior, nas praias ou na capital Soda, forró, real Black Cedis Black Cedis Carlin, moto, meu patrão, meu joão Paimundo Neto, papo alô Deputado em Genesias, Noronha Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Filho de Maronha, PP de Maramu Julho de Maronha, Patrão, Pajô A moda do Silêncio Móveis e José Lineto Lourdes Cedis E mais uma semana que eu te ligo E você não me atende Te mando mensagens, você me esvaliza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vai E o técnico do chefe Na tua parte Meu parceiro Caiã O espetário 87 Pago Negão Eu ouio Cidade Elosins Minha Cruzada Diz Manda masculina E Lago da Marte Zú Uma semana que eu te ligo E você não me atende Te mando mensagens, você me esvaliza Mas você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E você facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Antes se puxa, puxa, puxa E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra... Já lhes come de sabrão Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Passar os celulares Tudo para a sua cerveja Leque-se-diz Leque-se-diz Hoje não tem saideira E pedia de tamborim Vai! Juma, metadeira! Lelo da Marte Zú Filipe Matrana 96R, moda masculina Para o Renanário, parceiro Vandalante, sem candidato também E Sobral, Vandal JTM Veículos É José Rosa e Fortaleza Posto, pique-stop Não é José Felipe E vindo da Biclara Moda feminina Eu falei da Biclara Moda feminina Repertório Novo Carnaval 2018 Para o Rosário Bill Sapargueiros de calcaia de flagrão Em nome de H.M. O melhor do Brasil Eu sou da Lufiçari Leque-se-diz Leque-se-diz Para o final do Brás E se eu deixo em minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de me assim Mas não tenho certeza se é da voz Certeza Eu tenho que conseguir além do que virar os seus olhos Além de conseguir aos seus foros Além de arrancar a sua roupa Além de apresentar o caminho que você percoe No seu lugar Mas é o quê? É só uma ideia curva É só uma ideia E a próxima relação Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tanto você é que fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cana Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cana Ai, ai, ai A galera do Rio, a galera de São Paulo, a galera das praias E se eu deixo me amar Será que ela também se acima? Às vezes o amor se desfaça em baixo dos lençóis E frita Tenho vontade de mais fundo Mas não tenho certeza sem da pós Certeza Eu tenho que transpir além do que virar os teus olhos Além de transpirar os teus coros Além de arrancar Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Bora pra pra cá Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua vida Pode ser Deus Eu sou o amor da sua vida Leque se Deus Galera da casa esconde ninguém de Paracuru Em nome de Médica Alonso Barraia do Llego E aí vira essa pessoa vai pronto Carnaval 2018 Correio de Aça Minha safadão Bora arranjar o binho Raparinhão A banda dos três Gerando a oficial, meu querido Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Leque se Deus Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Por quê? Uma amiga me falou O que viu ele passa Uma vez em vontade Se não era eu Eu resolvi ligar E ele aprendeu Só pra dizer que foi bom Que faz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor Que eu me desmolta Saber que ele está com outra maçúcar Não traga e não tem Pensa que não chora Meu amigo Roger Baleia Braca F&M Só toca a reação de aço Roger Biu O Jardim 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 Borna Bistar, Leibório, Quintalão, Lúcia, Razene, Arthur Crédito e Zé Miguel, é nóis, hein? Black Cedis Chegando para elas, Bairro Maduro, Carginal do Suíno e Jean do Oficial Limatina, Walcay, JM, iPhones, Alô Jamelo e Pidiel Olha, tá de sortinho, bem goladinho, tá bem chapado, descaladinho Tá de sortinho, bem goladinho Tá bem chapado, descaladinho Tá de sortinho, bem goladinho Tá bem chapado, descaladinho Tá bem chapado, descaladinho Mas elas gostam de causar o seu sortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Tô bem aí, tô afim de olhar Black Cedis Black Cedis Black Cedis Tá de sortinho, bem goladinho, tá bem chapado, descaladinho Tá de sortinho, bem goladinho, tá bem chapado, descaladinho Tá de sortinho, bem goladinho, tá bem chapado, descaladinho Mas elas gostam de causar o seu sortinho Muitos acham que é lugar o seu tempo Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Não tô nem aí, tô afim de olhar Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham que é lugar o seu tempo Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Não tô nem aí, tô afim de olhar Mas já valeu Mas já valeu Mas já valeu Doutor Ivanho e Dias Pedro e Lucas, terra dela Barbearia, caro e amém Alô Sérgio Cocão e Cajuda Juí Roger B e a galera do P100 Olha o Raimundo Neto, capa louca Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Pra ser desse tempo e mils que perdeu Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia E vai me desculpando a ousadia E vai me desculpando o mercantil, santo é de virgens Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpando, vim aqui desse jeito Me perdoe o traste maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Porém, Ricardo, hoje o batalha é meu patrão Só sai de Sousa, filho João Anderson beberia pra já E Edson nos perdia Toca o pico de peito E desculpando, vim aqui desse jeito Me perdoe o traste maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Caminhão, camaleão, doutor Jardim No geral, vou lá sentar Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um Henry Caraújo Batalha E vai me desculpando a ousadia Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina já lhes come de sobra Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando Olha o parçalho, celular Esteve para o seu celular, parçalho Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou, jogou, pode ser O JNV e do céu A José Bás de Fortaleza Meu irmãozinho Rodrigo Minha cruzada de história masculina Patrão Michel Vodicas Veneza Vodicas Silvina E menina bonita 96 é a irmã da masculina Renan E o Cidade Ares E o Zinho da Martins Sup Paredão CPM Transportes Gosseme Paredão E o Paredão foi estupendido Lequecidez Lequecidez